Música Ou isto ou aquilo, Cecília Meirelles Vamos brincar de ler? Agora? Ó As peças da câmera Coloca aqui, ó Ó o livro ali Pra montar? 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 Hum? Montar? Você quer ver com a mamãe? Vamos ver Vamos gravar o livro Eu ia desativar esse som aqui Em qual poesia a gente parou? Vamos ver Jogo de bola Acho que isso aqui Olha a bola que você gosta A bela bola rola A bela bola do Raul Bola amarela E dar a bela A bola É, aí é o cavalo Rola a amarela A bola azul Olha aqui É a bola É a bola, filho A bola é mole A bola É mole e rola A bola é bela É bela e pula É bela rola e pula É mole amarela azul É do Raul e de Arabella É de Arabella e do Raul É a bola Eles estão brincando de bola Igual você Brinca de bola Brinca de bola É Vamos ver aqui Bolinha de sabão Viu? Ai, tá maçã Calma Espera aí Vamos ver aqui Vamos ver o próximo Bolhas Olha aqui, Li Li Vamos olhar essa daqui agora Bolhas Você não quer? Quer voltar? Olha esse da tinta A menina tonta Toda suja de tinta Mal o sol desponta Não pode Meu Deus Não pode rasgar, Li Vamos lá Sentiu-se Sentou-se na ponte Muito desatenta E agora se espanta Olha, Li A gente tá lendo esse daqui Olha a menina na ponte Li Ele quer passar as páginas Porque os livrinhos deles São todos É, acabou Ou isto ou aquilo Esse é mais bonito Ou se tem chuva E não se tem sol Ou se tem sol E não se tem chuva Ou se caça Ou se calça a luva E não se põe o anel Ou se põe o anel E não se põe Ele quer a bola Esse é o da bola, né? Esse aqui é o da bola? Quem sobe nos ares Não fica no chão Quem fica no chão Não sobe nos ares É uma... Ó a janela, filho É uma grande pena Que não se possa Estar ao mesmo tempo Nos dois lugares A bola É... Ou guarda o dinheiro Não compra o doce Ou compra o doce E gasta o doce Você gostou mais esse, né? Que tem o cavalo Deixa eu ver O cavalinho branco Aba, aba, aba A bola, meu amor Eu vi Aba, 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 aba É a bola Aba, aba E aí é o cavalo Vamos terminar aquela poesia linda? Aqui, ó Olha só a guarda-chuva A guarda-chuva Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo Eu vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Eu fico tranquila Mas não consegui entender ainda O que é melhor Qual é melhor Estou aqui Vamos ver o seu outro livro? Este daqui, ó Descobrindo as estações do ano Vamos deixar este Cecília Meirelles Aqui Ele é mais sensível E vamos ver este, ó Este é da Primavera, né? Primavera Primavera, primavera A chuva Você viu? Acabou Vira para o outro lado É, filho Então, este livro da Cecília Meirelles Eu comprei na Amazon E ele trabalha a consciência fonética nas crianças É muito bom para crianças acima de 2, 3 anos Então eu já comprei porque eu queria ler também Eu gosto de poesia Ele é barato Ele foi 38 reais Mas a capa dele é mais cara Mas eu acho que dá para achar em sebo Ou então em biblioteca Vale muito a pena Para ler para as crianças, né? Que tem rimas Trabalha, assim, uma sílaba Depois outra Palavras iguais É muito legal para desenvolver essa parte de consciência fonética A criança conseguir reconhecer os sons das letras Isso não é afabetizar a criança Isso é você criar já essa consciência nela De que as letras tem sons diferentes, né? Nelly O que você achou? Você gostou? Ó, o pinheiro Cadê o pinheiro aqui? Aqui, né? Ó Então é assim que a gente normalmente tem os nossos momentos de leitura, né, filho? Eu estou tirando o espelho Bota a roupa para dobrar Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir o vídeo Sempre queira ver caso vocês não sejam inscritos Eu vou trazer um pouco mais de conteúdo desse tipo agora Então, desculpa Desculpa